Música Salve, salve galera! Meu nome é Igor Kassuia E hoje eu vou estar ensinando uma música bem legal do Engenheiros do Havaí Chama 3x4 e é uma música que eu conheci Vendo aquele acústico MTV do Engenheiros Lembro que na época eu gostei muito assim E queria tocar aquela gaita por qualquer coisa no mundo, né? Bom, vou estar usando uma gaita em Mi hoje, tá? É uma Li Oscar É um timbre um pouquinho mais de lata Música Né? Mas é bem legal e tal Então vamos lá, vamos pro som ver como é que sai E depois eu vou passar pra vocês as notinhas aí nessa gaita em Mi Valeu? Então vamos lá! Música Música E não se pode escolher Música Se eu tivesse a força que você pensar que eu tenho Eu gravaria no metal da minha pele o teu desenho Feitos um pro outro, feitos pra durar Uma luz que não produz sombra Bom galera, então é isso aí, né? Essa aí foi a 3x4 do Engenheiros do Havaí Toquei essas 3 partezinhas aí A introdução, depois uns 2 falinhos ali do meio Que é bem legal e tal Um momento importante, né? Da música Onde vem o sentimento, né? Bom, então Vamos aprender a tocar essas partezinhas aí A primeira parte que eu toquei foi É como se fosse a intro do som, né? Então, vamos lá Tem a contagem da bateria, né? Que faz Pra entrar no som E a gente vai entrar no 2 soprado Lembrando que eu tô usando a gaita em Mi Se você tocar em outra gaita não vai dar certo, tá bom? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Bom, primeira parte é isso, né? Não tem muito erro assim Deu pra seguir aí, né? Vamos pra segunda parte então Vai ser uma chamada pro outro solo Então vamos lá Ele vai entrar aqui, ó Deu pra acompanhar aí certinho? Beleza? Bom, e a última parte Acaba tendo também Mais ou menos essa ideia aí, né? Não foge muito Só que precisa estar com os bands bem resolvidos Pra conseguir tocar de uma maneira agressiva até, né? Porque é um momento onde a música perde Ele vai entrar Né? Pegou então? É isso aí Essas foram as partes que eu toquei e tal Espero que tenha ajudado, né? Se você ainda não consegue fazer esses bands Vai procurando tentar Tocar essas músicas assim Que eles vão começar a aparecer Eu acho que o grande lance É conseguir essa expressão Na hora de tocar, né? Você pode tocar bem de leve Você pode tocar rápido Você pode Tocar com pegada mesmo Beleza? Bom, é isso aí então, galera Essa aí foi a 3x4 do Engenheiros do Havaí Foi um prazer estar fazendo esse vídeo pra vocês Se foi útil pra você Dá um likezinho aí Não esquece de comentar também E... Bom, se você tiver uma rodinha de amigos e tal Que fazem um som Não esquece de pedir pra eles tirarem essa música E você sair Gaiteando aí Beleza? Eu também tô lá no Facebook Instagram E SoundCloud Então qualquer dúvida que você tiver Você pode entrar em contato comigo E se você tiver interesse em aulas via Skype também Via web, na verdade, né? É só me dar um alô também, beleza? Meu e-mail tá aqui na descrição E é isso aí Até semana que vem, hein? Meu nome é Igor Kassuia Incrível, velho Não Tchau Tchau Obrigado.